Bem, em relação à questão dos dados, ou das grandes instituições que são portuguesas de dados, como falei há pouco, estas empresas incumbentes, ou as mais antigas do mercado, têm quantidades de dados desorbitantes. Isto também resvala aqui por uma questão também de privacidade, e o tema muito em voga foi esta questão do RGPD. Eu não acho que... atenção, eu acho que o utilizador tem sempre o direito de dizer não, não quero receber este tipo de informações. No entanto, os dados ficam lá. E por mais que as instituições digam que os vão apagar, tenho sérias dúvidas em relação a isso. Eu acho que já vamos evoluir, não é? Acho que uma das... a quarta revolução, revolução digital, será claramente esta questão dos dados, não é? Eu acho que vamos passar por um pressuposto que as empresas a vendem dados umas às outras, e estes dados representam pessoas. Pessoas essas que eu posso até ter feito uma subscrição de um produto, mas de repente a subscrição de produto era de um carro, de repente já me estão vendendo sob alarmes. Do ponto de vista de quem faz comunicação, eu acho isto uma coisa incrível, não é? Porque há aqui uma transversalidade que faz sentido. Se eu comprei um carro, eu precisava de um alarme. Portanto, eu acho esta maneira de fazer as coisas muito interessante. Do ponto de vista do utilizador, não. Porque eu quis o carro, não quis o alarme. Portanto, acho que há casos de empresas que têm muitos dados, e acho que tínhamos aqui casos flagrantes, como foi do Cambridge Analytics, em relação às eleições, acho que não vale a pena falarmos sobre isso agora, acho que vamos ter aqui um problema que é o que fazer com tantos dados. Porque eu acho que há muitas empresas que também têm, mas não sabem tratá-los. Têm porque têm, não é? E as páginas de amarelos, por exemplo, têm imensos, no entanto, hoje em dia estão em declínio, não é? E, portanto, eu acho sinceramente que a forma como estes dados são absorvidos, retidos e trabalhados, têm aqui uma série de questões que não vão nos dar. E acho que isso depois resvalou para coisas como a criação de um DPO, nas empresas. Acho que, acima de tudo, também se devia pensar que, se os dados são tão importantes ao nível da democracia, porquê é que não há um ministério sobre isso? Não digo ministério, mas porquê é que não há uma... pessoas a quem estão afetas esta área digital? O que é que é os dados? Cruzamentos de dados, informações, que caminhamos para uma coisa que, um dia vamos ser todos um Big Brother. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Não há muito como fugir a isso. As consequências disso é que, é muito difícil pôr um travão na internet, e por causa disso vai ser muito difícil pôr um travão numa coisa que já está pré-estabelecida que vai acontecer. Que é, nós vamos ser todos ratinhos dentro de um laboratório. O mal disto é que nós consideramos... Eu tenho esta para mim, e isto é um soundbite grande. Nós achamos todos que somos livres, mas nós efetivamente não somos. E, portanto, eu acho que as pessoas consideram que eu faço o que eu quero quando eu quero, e contra mim falo. Não é nada assim. Nós fazemos aquilo que é socialmente aceito, que foi imposto por alguém, seja essa pessoa quem for, e, portanto, temos que fazer aquilo que é suposto. Porque, quando não fazemos, somos aquelas pessoas rotuladas como ou fricos, ou diferentes, ou quem é esta pessoa, ou esta pessoa tem uma nica diferente porquê. Portanto, é assim, nós queremos a diferença, mas só até a um certo nível. Eu diria que uma escala de 1 a 10 queremos 2. Há pessoas, que é até do meu círculo de amigos, que efetivamente são fricos na sua essência. E, portanto, eu acho que sim, essas pessoas são livres. Não se coadunam com coisas que não concordam, e, portanto, não coadunam, não fazem. Claro que tem que haver aqui uma rigidez na parte da democracia, porque, assim, é uma democracia, não é free will para toda a gente, e toda a gente faz o que quer. Mas a minha questão é, qual é a fronteira? Da mesma forma que é, qual é a fronteira dos dados, do uso dos dados? Qual é a fronteira da transformação? Qual é a fronteira do Big Brother? Essa fronteira, para mim, não é visível. E acho que o perigo mora aí. Tem que haver um limite que as empresas, instituições, governo, não estão disponíveis para ultrapassar. Acho que o Big Brother é um exemplo disso. Porque, por mais que eu ache que faça sentido, mais uma vez, do ponto de vista da empresa, eu ter uma geolocalização no telefone e receber uma mensagem e dizer que passaste por aqui e tens um desconto. Acho isso muito interessante do ponto de vista de comunicação. No ponto de vista do utilizador, acho péssimo. Porque sinto que não sou eu. Se eu quiser fazer uma coisa, sei lá, se eu quiser fazer uma coisa que não quer que ninguém saiba, não é? Pode ser ir comer um hambúrguer porque comerei que a minha família gostava de dieta. Não tem que ser uma coisa ilegal, ou quer que seja. Quer dizer, não consigo perceber onde é que está o limite e não vejo sinceramente ninguém preocupado com isso. E acho que o limite tem que ser imposto por um órgão acima de qualquer coisa. Portanto, eu acho que passa pelo governo uma decisão estratégica de que, não, nós temos de ter aqui um fórum, que seja um fórum, se há fóruns do World Economic, também pode ser um fórum de inovação digital ou limites do digital, que é até onde é que as empresas estão, até onde é que nós podemos ir. Porque, assim, a partir do momento em que uma empresa sabe tudo sobre mim, também vai saber no dia que eu tiver uma dívida. E depois vai me aparecer uma empresa, que eu não vou referir nomes que não é relevante, com juros de 30%. Economia, quando é fragilizado. O meu problema é que eu acho que a economia só se levanta aos temas quando a economia é fragilizada. O preço que se paga durante os processos é que é imenso. E acho que ninguém está verdadeiramente preparado para isso. Porque acho verdadeiramente que as pessoas não querem saber. Acho que é muito giro dizer que estamos na era digital e que nós estamos a competir e que estamos a chegar lá. E é ética. Dizem que as máquinas vêm substituir o homem. Só vejo um problema nisso. Eu sou daqueles, se calhar, ainda otimistas, que acham que, quando nós tivermos a máquina, tem que existir alguém que faz a máquina e, quando tivermos a máquina, nós vamos ter novos modelos de negócios associados, logo nós vamos precisar de um ano para programar a máquina. Se caminhamos para 50 anos depois, não precisamos do homem porque a máquina já está altamente programada com a questão do deep learning e do machine learning, sim, também acho que chegamos a isso. Que eu acho que passa para haver uma tributação nas máquinas, às empresas, claramente. Acho que não é justo uma empresa, por ter uma capacidade de investimento muito acima da média, possa, de repente, ter centenas de mil máquinas e despede toda a gente. A democracia passa por ter justiça e isso não é justo. E, portanto, para mim, querem ter máquinas? Acho que sim. Acho que estão todas as pessoas no direito de conseguir evoluir. Mas, mais uma vez, até um limite. Porque eu vejo empresas com grandes investimentos que podem, de repente, ter só máquinas. Portanto, a parte ética, a parte laboral, a parte do que quer que seja, desaparece. Porque já não é preciso um ano para nada. Mas quem habita, quem faz democracia, quem paga impostos, somos nós, não é máquinas. Portanto, eu acho, sinceramente, que tem que ser repensado. A inteligência artificial vai nos ajudar muito? Acho que sim. Acho que nós podemos ser super-humanos, sim. Se eu acho que nós, hoje em dia, estamos bem como estamos e evoluir pode ser um sinónimo de infelicidade, também posso achar isso. Porque eu acho que nós só queremos coisas porque não as conhecemos e depois, quando as conhecemos, não queremos. Mas depois já as temos e, portanto, já é difícil voltar atrás. Acho que passa por perceber o porquê da máquina. Acho que também não é justo uma pessoa fazer um trabalho repetitivo todos os dias. Mas também é uma escolha. Não nos vamos esquecer disto. As pessoas escolheram aquilo. Claro que não vou falar de casos mais preponderantes. Pessoas que estão fartas, que não têm para onde ir. Portanto, eu entendo isso e não sou ninguém para fazer esse julgamento. Mas acho, sinceramente, que a máquina pode... É aquela questão do aprendiz ou mestre. Quem é que um dia vai superar? Nós não somos os mestres da máquina ou já somos só os aprendizes? A pergunta... Eu não tenho a resposta para isso. Acho que passa por uma tributação, como referi, porque não faz sentido de outra forma. E acho que se caminhamos para um digital que é de humano para humano, pelo menos a tentativa é essa, às vezes leva-se humano para massas, portanto tenta-se escalar aqui ou de onde antes não era possível, hoje em dia é possível fazer este escalar desmedido, sem ser segmentado, fazer por que fazer e ponto final, parágrafo. Acho que também temos que ter a alerta para... Nós somos pessoas e as empresas só existem porque existem pessoas e o mercado só existe porque existem pessoas e as marcas só existem porque há pessoas que pagam mais do que deviam ou não. E, portanto, é melhor repensar o que é que esta inteligência artificial ou as máquinas podem fazer para o mercado. Elas podem ajudar em muito. Pode ser até um acelerador de economia, mas não há economia que resista se não houver pessoas para comprar. Portanto, acho que passa por aí.